Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com essa cara cansada, vim aqui gravar para vocês a rotina noturna. Eu estou indo para o meu processo de cuidar do capelo, tomar meu banho, me arrumar já para dormir. É tanto que eu ainda estou com a minha roupa do dia a dia e eu vou mostrar para vocês como que eu cuido da minha pele, quais são os cuidados que eu tenho à noite, não é uma coisa assim muito complicada, são coisas básicas. E eu vou mostrar para vocês passo a passo. Lembrando que cada produto que eu uso, gente, não é para todos os tipos de pele, então antes de você comprar qualquer produto, olhe bem se aquele produto é para a sua pele. A minha pele, ela é seca. Nem sempre o que é bom para uma pele seca, é bom para uma pele mista e assim por diante. Então antes de comprar qualquer produtinho, pesquise antes para ver se esse produto é para a sua pele. E também lembrando que os cuidados que eu tenho, gente, é os meus cuidados diários, mas eu tenho meus cuidados uma vez por semana, a cada 15 dias, os processos que eu faço. Mas eu vou mostrar para vocês e é isso aí, espero muito que vocês gostem do vídeo e vamos lá acompanhar comigo. Bom pessoal, para começar eu sempre uso essas faixas no cabelo, não só para mim tomar banho, mas para mim ficar dentro de casa também, porque eu não gosto de nada caindo, meus cabelos caindo no meu rosto. Tanto para limpar a casa, para fazer comida, na verdade eu fico praticamente o tempo inteiro com isso na cabeça. Mas assim, é uma coisa que eu já estou habituada a ser assim, a ficar assim. Então assim, às vezes as pessoas me verem até estranha, mas é porque eu não gosto mesmo de estar em casa fazendo as minhas coisas e o cabelo está me atrapalhando. Então assim, durante a cada 3 dias por semana, eu uso o demaquilante em óleo para estar removendo toda a maquiagem e limpando os meus poros mais profundos. Mas fora isso, ou eu uso o Bioderma, ou eu uso esse da Biore aqui. Eu estou usando esse daqui, o da Bioderma, porque só tem um pinguinho aqui, né? E eu estou querendo que ele acabe, inclusive ele acabou agora. E assim, eu removo toda a minha maquiagem antes do banho, né? E essa maquiagem que eu estou, gente, na verdade é só um Baby Queen e protetor solar. Mesmo eu usando o Baby Queen, eu sempre uso o protetor solar e eu removo toda a maquiagem. E após isso, eu faço uma massagem facial que eu não estava habituada a fazer. Tem menos de 2 meses que eu estou fazendo todos os dias, na hora do banho ou antes do banho. Por quê? É para melhorar a circulação da minha pele e, assim, deixar a minha pele mais firme, gente. Porque eu fiz um, eu posso até fazer um vídeo detalhado para vocês, que eu fiz um exame mais detalhado como que é minha pele por dentro. E lá mostra no laudo as fotos de como que minha pele está por dentro. Então, no meu laudo, disse que eu precisava fazer essa massagem facial. Não vou explicar para vocês direito, porque eu não lembro direito como foi que a esteticista me falou. Mas, estava dizendo assim, minha pele estava muito boa. Mostra todos os gráficos, tudo. E, assim, não tem muito segredo, gente. Eu removo toda. Eu não uso muita maquiagem durante a semana. Também não gosto muito de usar máscara de cílios. Porque eu gosto de deixar a minha pele respirar. E, finais de semana, eu uso bastante máscara de cílios. Então, eu sempre estou removendo toda a minha maquiagem, gente. Não tenho muita, né? Como eu havia dito, eu uso só um protetor solar, um baby queen. E um lápis de olho, um blanche, um pó, só isso. Não tenho muito segredo durante a semana, porque eu trabalho, né, gente? Então, eu não tenho tanto tempo, assim, de ficar me arrumando, me maquiando como eu deveria. Agora, eu vou usar essa máscara facial. Nature Blender Marine Clean Packer. É uma máscara facial, gente, formulada com três tipos de argila. Argila marinha, uma combinação de argila marinha, argila verde e branca. Com extratos de pó de pérola, extratos de algas marinhas e óleo de esqualeno. Que esfolia de forma suave, removendo células mortas, impurezas, sebos dos poros. Deixando a pele limpa, hidratada, com aspecto transparente, dando maciez, brilho à pele. A máscara aqui, quem me enviou foi a Carolina, lá da loja Japão, na sua casa. Que vocês devem ter visto ela no Recebidos. Gente, eu estou usando muito essa máscara. E após eu remover toda a maquiagem, eu uso essa máscara aqui. E, gente, olha, eu estou usando ela bastante mesmo durante, eu acho que, eu estou usando ela umas três vezes por semana. E deixa a minha pele muito hidratada, além de estar removendo todas as impurezas, gente. E, assim, super recomendo, né, porque tem argila. Então, toda máscara facial que tem argila é muito boa pra pele, traz bastante benefícios, né. Você não tem necessidade de ficar tanto tempo quanto as outras máscaras, que você tem que ficar pelo menos uns 15 minutos. Essa você pode ficar de 3 a 10 minutos, sempre na pele. E eu faço assim, gente. Eu coloco ela, vou procurar minha roupa, vou fazer alguma coisa assim. E depois eu já vou tirando e fazendo a massagem facial, né, gente. Então, eu sempre faço isso. Às vezes, também, antes de eu lavar meu rosto, às vezes eu faço tudo. E, antes de eu ir dormir e passar os cremes, eu uso ela. Mas tem aquele processo de ter que lavar, né, o rosto, tudo. Então, eu prefiro já fazer assim, tá, gente? Pra não descar a desperdição de sabonete também. Evita passar nos lábios e na região dos olhos, né, que pode te dar uma alergia aí. E é assim que eu faço, linda, né, gente. Linda, 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 até parece, né. Essa máscara, pra quem mora no Japão, vende nas farmácias. Não é todas, porque é lançamento. Tem pouco tempo que lançou esse produto. Mas, pra quem mora no Brasil ou em qualquer outro país que quiserem comprar, é só entrar em contato com a Carolina, que tá aqui abaixo. Já põe na sua casa, na descrição do vídeo. E lá você pode estar acompanhando. Aqui abaixo, tá, né, todas as descrições dos produtos. E quem quiser comprar com ela, é só entrar no site que tem lá pra vender. E, gente, super indico. Eu amo produtos que contêm argila, porque argila traz muitos benefícios pra nossa pele. Então, vamos pro processo da massagem facial. Eu uso sempre esse creme que eu vou mostrar aí pra vocês, na câmera. E esse creme aqui da Pontes. Ele é um creme facial frio, né. Tá escrito aqui que ele é um creme facial frio. E o que que acontece? Ó, eu faço isso aqui pra me usar, fazer a minha massagem facial no meu rosto, tá. É, deixar meu rosto mais firme. Tem uns benefícios também pra deixar uma pele mais, né, firme. E eu uso três coisas no meu rosto quando eu vou fazer essa massagem. Eu faço tanto a massagem com as minhas mãos, quanto com esse carrinho aqui que eu comprei num Hakuin Dyson. E esse silicone também, que ele é pra usar quando você vai passar o demaquilante em óleo. Ele pra fazer aquela limpeza mais profunda nos poros. E eu uso ele também pra fazer a massagem facial. Mas eu tenho já colocado, eu passo um pouco a mão assim, vou espalhar ele, né, gente, no meu rosto. Gente, no começo eu estranhei. E eu confesso que eu estranhei de passar isso todo dia no meu rosto, fazer essa massagem, ó. Primeiro eu faço assim, tá. Eu vou fazendo, vou subindo. Tem a forma certa de fazer. Tanto que aqui mesmo na embalagem do creme também mostra. Mas eu faço assim mais ou menos, como foi que a menina me ensinou, o esteticista, tá. Pra tá sempre erguendo aí, né, a nossa pele e não dando, evitando a flacidez, tá. E melhorando a circulação da nossa pele. Gente, isso dá um sono terrível. Então, se você tá cansada como eu, você também vai ficar com mais sono. Já dá uma relaxada. Eu faço sempre esse processo, gente. Todos os dias. Tem dia que eu uso esse carrinho, tem dia que eu uso silicone. Eu vou mostrar pra vocês um de cada. Eu sempre faço assim, ó. Isso aqui me dá um sono. Tá. Terrível, ó. Muito sono isso me dá. É muito relaxante isso. Muito mesmo. Principalmente na testa, gente. É muito bom. Outro, vou mostrar pra vocês. Eu uso um de cada. Ó. Esse aqui é muito bom pra limpeza dos poros, esse silicone. Ele também é do Hakuen. Se você quer fazer com mais rápido, você compra dois. Aí você faz um com cada mão, né. Então, gente, esse é o meu processo, tá? Durante a limpeza facial... Como que eu faço pra... Como que eu faço, gente, a minha massagem facial no meu rosto. Pra, assim, tá erguendo mais a minha pele. Evitando a flacidez e melhorando a circulação da pele. É isso, só as minhas rotinas que eu já carimbei durante a semana inteira. No começo eu reclamei. Nossa, mas três minutos. Nossa, mas você pode fazer no banho. Só que se eu faço no banho, eu gasto muita água. Porque eu deixo a água caindo em cima de mim. Então, eu faço aqui e já vou tomar o banho. E é isso que eu vou fazer agora. Lá no meu banho, eu vou usar esse sabonete aqui da Biore. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Eu estou usando ele. E quando eu voltar, eu já vou fazer o processo dos cuidados noturnos que eu tenho. Pra já dormir. Uau, já tomei banho, tô limpinha. Agora eu vou escovar meus dentes. Eu vou mostrar pra vocês uma pasta que eu uso. Na verdade, eu uso duas. Eu vou pegar outra. Eu uso dois tipos de pastas de dente pra escovar o dente. Que são pra clarear o dente. Manter os dentes sempre brancos e bem assim, brilhosos. E realmente deixa mesmo. E após isso, quando eu vou dormir, que eu vou deitar. Eu uso mais um produtinho que você aplica no dente. Pra deixar mais claro. Clarear os dentes e dar brilho aos dentes. E gente, eu sempre uso e eu tenho sensibilidade nos dentes. E depois que eu comecei a usar essa pasta, não tenho mais sensibilidades. Eu usava umas pastas de dente bem mais caro. E não preciso mais usar. Bom, gente. Como eu havia dito, as duas pastas de dente são essa daqui. São essas duas que eu sempre tô usando. São as que eu uso frequentemente. E elas são um pouco mais caras, gente. Mas super compensa, né? Então agora eu vou escovar o dentinho, né? Pra ficar com os dentes limpos. Deu os dentes. E agora eu vou pro processo final já. Além de usar esses produtinhos aqui, eu tomo detox quase todos os dias, gente. E tomo colágeno e mais uma proteína também. Eu uso esse L'Oreal Paris. É um serum, gente. Eu uso esse produtinho aqui da L'Oreal. Que ele é um serum pros cílios e pra sobresilha. Pra engrossar e fortalecer os fios. É ajudar no crescimento, né? Porque, como eu falei, eu tô deixando crescer. E eu passo sempre na hora de dormir. Isso aqui ele não custa muito caro. Mas assim, é um por mês, gente. Se deixar. Na parte das olheiras, né? Dado aqui. Eu uso esse Ronin Yes Holon. Ele é de mel. Contém mel, gente. Na verdade, eu não uso só ele. Eu uso um outro também. E ele é da The Body Shop. Que é esse da vitamina C. Vitamina E. Eu gosto muito de usar os dois, gente. Só que assim, eu uso mais esse aqui de mel. Porque eu durmo pouco. E por eu dormir pouco, eu fico muito com os olhos muito inchados, né? Então, ele ameniza esses inchaços das olheiras, né, gente? Aqui. Então, eu gosto de usar ele. Mas assim, eu intercalo. Assim, o dia que eu tô com a pele mais assim, não tá com a... O dia que eu não tô com a pele tão boa, Eu uso esse daqui pra me ver a diferença já, né, rápido. Mas isso, eu uso o Melano Sissi. Eu tô usando ele já há bastante tempo. E ele é pra... É... 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 Ele é muito bom. E pras manchas sardas também. Ele é muito bom pra combater essas manchas. E eu sempre tô usando ele. Tá? Eu uso ele à noite. Gente, eu ainda... É... Eu ainda não uso muitos cremes anti-idade. Mas eu já tô pensando em comprar. Porque a idade chega pra todo mundo, né? Aí eu aplico bem assim, ó. E ele super rende, gente. É... Rende bastante. Eu gosto de passar ele sempre à noite. Pessoal, vocês vão me matar. Eu apaguei o pedaço do vídeo. Que eu passava o tônico. Mas... Não se preocupe. Porque eu uso... Vocês já sabem. Eu uso esse vitamina... Esse... Vitamina C aqui, ó. É... Já há muito tempo. E... Eu vou ter que ir lá na farmácia comprar outro essa semana. E já vou fazer as comprinhas do mês também. De produtos de cosméticos. Eu uso sempre esse daqui, gente. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava fazendo uns testes de câmera. E ia acabar que eu apaguei o pedaço, gente. Eu não ia remover tudo e fazer de novo o pedaço, né, gente? Que seria desperdício de produtos também. Eu finalizo usando... Tomando um detox. E tomando colágeno. E também uma proteína. Por que que eu faço tudo isso, gente? A proteína, além dela ter várias vitaminas que eu preciso pro meu corpo. Eu descanso pouco, gente. Eu durmo muito pouco. E a proteína, ela ajuda... A proteína ajuda a suprir todos os nutrientes. E me dá energia. Então, eu sempre tomo proteína. E também pra evitar ficar doente, né, gente? E a colágeno. Eu uso a colágeno. Eu tomo a colágeno pra melhorar o crescimento do meu cabelo. Das minhas unhas, nas manchas de pele. E também pra fortalecer, né? Fortalecimento das unhas também. E da pele também, gente. Aqui no Japão, todas as japonesas usam, tomam colágeno. E o detox eu tomo porque fazem bem pra saúde. E eu posso até fazer um vídeo qualquer dia desse pra vocês. Pra vocês verem como que eu faço o meu suco detox. Porque eu sou uma pessoa muito fraca do estômago, gente. Eu tenho problema de estômago. Graças a Deus, já tem muitos anos que meu estômago não ataca. Mas pra não ficar ruim, eu sempre tô cuidando da minha alimentação. Pra mim não ficar doente, né? E eu vou usar esse cremezinho aqui, que aplica nos dentes. Que eu vou mostrar também pra vocês aí. Óleo de coco. Que, gente, ele tava uma pasta. Mas como esquentou, olha só. Já virou um líquido de água de coco. O óleo de coco eu passo no meu cabelo, nos meus lábios e nas minhas mãos. Nas mãos eu passo bastante nos meus dedos pra hidratar as cutículas. Por quê? Eu só removo as minhas cutículas uma vez por mês. Porque o óleo de coco, ele afina a cutícula. Então, eu faço isso pra mim ter uma cutícula fina. E eu não precisar ficar removendo toda semana, né, gente? Então, eu faço esse processo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Deixa aqui a sua mensagem pra mim estar respondendo com muito carinho. A todos vocês. E compartilhe esse vídeo pra vocês. Tá sempre me ajudando na divulgação. Que pra mim é muito importante, pessoal. Contar com o apoio de todas vocês. Que estão sempre aqui vendo os meus vídeos. E, gente, por hoje é só. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!